Mas o difícil tá conseguindo o primeiro ponto. Opa! Aqui acabou. Acabou? Essa aí é nova, velho. Caralho! Thanks for watching! O cara já tá preparando a tela de thanks for watching, você entendeu? Tipo assim, o cara já deixou na agulha. O cara já falou, mano, tá adiantando o trabalho já, Tigrão. Ele falou, será que eu boto a playlist do Zed? Será que eu boto ali o countdown pro terceiro mapa? Ou eu já deixo aqui na agulha o thanks for watching? Caramba, velho. Essa foi nunca desvista. É a última tela, né, do thanks for watching. Nossa, velho. Tipo, pra terminar a stream, passa por umas cinco telas antes dessa. Salve, rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Karrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar. Como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa. Mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots, que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo, porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí pra a Skin Club continuar aí apoiando o canal. E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo. Tamo junto e vamos lá. Pô, mano. Eu vi uma notícia nas férias que me deixou abalado. Mas eu achei que era meme. Hoje, pela primeira vez, pessoalmente. Confrontei, perguntei direto pra ele. Era verdade. O Liminha bateu na baliza do teste de direção, velho. Ele reprovou na carteira de habilitação, pô. Fiquei chateado, pessoal. De primeira não, Gal. Sério? É claro, passar de primeira é uma indústria de... Uma indústria assim, pô. Free Liminha. Caramba. É que essa batida, ainda mais com a entonação que o Sr. Gaules faz... O cara bateu no teste, Apolcão. Tá ligado? O cara bateu, pô. Sério mesmo, pô. Que, pô, na minha época, Apolcão, você deixava um carro morrer, você esquecia de botar um cinto de segurança, tá ligado? Você esquecia... Você esquecia... Uma seta, não é? Um... Pô, eu fiquei sabendo que nem... É, cara, essa batida não dá pra falar que é máfia, né? O cara bateu o carro, tá ligado? Como é que é máfia? Não é nem mais um cone com um cabo de vassoura. Eles fazem uma espécie de carro. Só o para-choque, tá ligado? Eles fazem... Os caras estavam me explicando que hoje em dia, nessa prova, é quase que um carro, Tigrão, que você faz a baliza. E aí ele levou o para-choque desse carro aí, pô. Caraca, dificultoso, né? Fica mais difícil, porque o nosso acho que era exatamente isso. Era o cone e o cabo de vassoura, é. Tipo, o ângulo, provavelmente, que o Liminha bateu, se fosse o cone e a vassoura, ele não bateria, tá ligado? O duro desse negócio, velho, é que se você reprova o segundo, entra numa parada que tem gente que reprova vários, né? Tipo assim, vai pro seis, sete, oito, né? Eu vou fazer minha parte. Eu vou dar um jeito de transmitir a próxima prova do Liminha, tá ligado? Eu prometo à comunidade que a gente não vai ficar sem ver caso ele bata, velho. É o vestimenta árabe, né, no caso. Bom. E qual que é a pergunta? A pergunta é... E a carteira de motorista? Vai tirar ou não vai tirar? Porque disseram que você bateu o carro. Você vai falar de um jogo da semana passada. Já faz duas semanas. Você preparou hoje o dia inteiro pra fazer essa pergunta? Essa pergunta? De onde você é? De onde você é? É Brasília. Não, que veículo de comunicação. Twitch, Twitch TV. Conhece, Gaulês? Entendi. O pessoal tá falando que você tem mais uma chance, mas só tem esse ano. Não, não deu. Não deu. Tenta a segunda vez. Quer que eu responda o quê? É pra perguntar ou é pra fazer comentário? É porque se não for esse ano, você vai ter que fazer todo o processo de novo, né? Parabéns, leu a regra. O que mais? Não, sem mais perguntas. Obrigado. Próximo. Que respeito, olha aí, ó. Eu tô de boa, eu fiquei até intimidado, mano. É, não é? Pô, se é pra perder do Uruguai, me perde com o Yuri Alberto no ataque, caralho. Não é? Porra, eu falei isso. Não é legal? Eu falei pra convocar o Felipe Nelo, mano. Não é? E o goleiro tinha que ser o Cássio. Não é? Se fosse pra perder. Alguém duvida que o Cássio pegaria mais pênalti? Alguém duvida que o Cássio não teria tomado aquele gol da Croácia? Corto a brasileiro, Cássio. Mas é a identificação. Eu não tenho nem como xingar o jogador da seleção brasileira, pois eu nem o conheço muitas vezes, Tigrão. Eu vi uma... Não é? Isso é true. Eu, porra, não tenho nem o que fazer, meu irmão. Porra, tem uns caras que eu nem sei quem é, mano. Nada contra você também. Um forte abraço. Mas eu não te conheço pra ficar puto o suficiente com você. Exatamente. Porque o ódio, ele é um negócio meio pessoal, né? É, eu tenho que te conhecer pra te odiar. Quer que o motorzinho venha empurrando? É. Bote gasolina. Cadê a gasolina? A gasolina é a vitória. Bote a gasolina pra esse motor, né? Eu tava calculando, cara. Eu fiz no avião, você fica pensando, né? Quinze horas até aqui, só o primeiro voo. É? Fica pensando, eu fiquei pensando. IEM, eu nunca fui num campeonato que o Brasil passou do play-in. Daí a gente foi, eu acho que, 4M. O Brasil sempre no segundo dia tá fora, pô. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Você é um sobrevivente, Livia. A gente já... Eu seria até burro. Aqui... Virou um sobrevivente, né, Livia? É, não é? Faz dois anos que a gente não vê o Brasil, tipo, na arena. Ah, Livia, tu tá me deprimindo com esse papo. Não, tudo pode ser diferente. Legal, agora duvido que alguém mora naquela ponta, né? Com certeza aquela ponta ali é um bagulho que é inutilizado, velho. Não gosta da ponta, Pocão? Não gosta, cara. É, assim, também quem sou eu pra falar da arquitetura de Rihad, né? É. Mas, assim, não gosto. Ó, por exemplo, esse aí. Tá ligado? Ó lá aquele prédio ali que parece um ralador. Saca? Não vai muito com o que eu penso de arquitetura, mas... Eu também. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Sim. Velocidade, velocidade! Cara, que round maldito! É sempre essa porra desse round! É exatamente esse! Resetou, calma. Calma. Um, entre aspas, mono que eu... Enfim, vamos descobrir agora... Mano, quando eu faço isso, sai umas veias pelo meu pescoço. Eu fico parecendo um bicho, mano. Eu fico parecendo um bicho, mano.